Música É um grande prazer estar aqui com vocês Nessa aula Nessa aula ao vivo Onde eu vou compartilhar alguns conhecimentos E tirar dúvidas de vocês, mulheres, homens Pessoas da sociedade Pessoas que têm dúvidas Pessoas que estão grávidas ou não E eu farei essa aula com muito carinho Pra todos vocês Que estão ansiosos pra terem informações Sobre o momento que certamente É um dos momentos mais importantes Da vida de um ser humano Sim Porque nascer É o momento que a gente entra em contato Com o mundo externo Com o mundo exterior O momento que nós nascemos É o grande momento que nós Deixamos aquela conexão íntima Com nossas mães E nós entramos em contato Com este mundo a que for É o primeiro contato É o primeiro grande desafio Que nós passamos nas nossas vidas Porque enquanto estamos dentro do útero Nós recebemos tudo o tempo inteiro Nós recebemos calor Recebemos proteção o tempo inteiro Recebemos alimento o tempo inteiro E no momento que nós nascemos Nós vamos deixar de receber naturalmente O tempo inteiro Essa nutrição Esse cuidado Imediato Nós vamos precisar De que alguém venha E nos forneça Esse cuidado De maneira ativa Então nascer É talvez A grande A primeira grande transição O primeiro grande desafio Dos seres De nós mamíferos Dos seres humanos Grandes Metamorfoses E grandes mudanças Acontecem em vários tipos De seres Na natureza Os anfíbios Têm uma fase Úmida Uma fase na água Uma fase na terra As borboletas Se metamorfoseiam Passam por um período Que parece tão difícil Tão desafiador Que é passar ali Da fase de lagarta Depois Aquela casca E depois Se maturar Para virar uma borboleta E nós humanos Também passamos Por uma grande transição Até chegar a vida Seca Que nós passamos Pelo período Pelo período De óvulo Com gametas Estrematozoide Embrião O grande desafio Da implantação Não sei se vocês sabem Mas apenas Mas apenas 25% Dos embriões Que se implantam Realmente progridem A maioria das gravidezes Que chegam Dos embriões Que chegam Até o útero Não conseguem Progredir Acabam descamando Na menstruação Então já existe Uma seleção Natural Da natureza Então tem vários Desafios Que nós Humanos Passamos Durante o período Do primeiro trimestre Da gravidez A natureza Também já faz Uma seleção Espontânea A maioria Dos embriões No primeiro trimestre Também é selecionada Muitas mulheres Que nem sabem Que estão grávidas No primeiro trimestre A gravidez Não progride Porque Existem Embriões Sem condições De progredir Por falhas Na formação E esses embriões Eles não progridem A mulher Às vezes nem sabia Que estava grávida Estava grávida De começo A gravidez Não progride Ela acaba sangrando Às vezes nem sabia Ou sabia Então Para O embrião Passar As 12 semanas E progredir E chegar Até o nono mês De maneira Saudável E evoluir E com tudo Fisiológico A gente precisa De toda Uma luta Da fisiologia De toda Uma perfeição Funcionando Da natureza Então Essa primeira fase Da vida É uma fase De grande conquista Do ser humano É uma fase Em que Receber Nutrição De todos os sentidos Tanto Tanto nutrição De nutrientes Químicos Quanto Gasosa De oxigênio De Funcional E também Afetiva Hoje Hoje a gente Já sabe Já tem estudado Tanto A importância De já receber Afeto Desde a vida Intraútero A gente já sabe Que o feto Ele já escuta Ele já sente Já reconhece A voz Da mãe Das pessoas Que convivem Com a mãe Já responde A esse afeto Então a gente sabe Que Viver E Já começar Essa vida Ali Intraútero E já E já vencer Com tudo isso E chegar No momento Do parto Já é maravilhoso E quando Chega no parto Como Que nós Podemos Propiciar Ao nosso Filho Como Que nós Podemos Propiciar Aos seres Humanos Que estão Chegando Agora Um nascimento O melhor Nascimento E como Que eu Mulher Que estou Grávida Ou Que quero Estar Grávida Um dia Vou Querer Viver Pra mim Essa Experiência Eu tenho Percebido Como Mulher E como Médica Que Ao longo Da minha Vida Minha Experiência Como Mulher E como Médica Ginecologista Uma Uma Preocupação Crescente Na Sociedade Contemporânea Tanto Com a Qualidade Da Assistência Técnica Médica Aos Nascimentos Mas Também Com a Experiência Da Mulher No Momento Do Nascimento Outrora Preocupávamos Apenas Com a Segurança Das Mulheres Dos Bebês A Nossa Preocupação Era Apenas Com os Resultados Estatísticos Nós Queríamos Ter Taxas Baixas De Complicações Queríamos Ter Baixas Internações Em CTIs Baixas Taxas De Transfusão Sanguíneas Baixas Taxas De Cirurgias Intervenções Cirúrgicas Baixas Taxas De Complicações Tanto Para o Bebê Quanto Para a Mãe No Final Era Mais ou Menos Assim O Bebê Está Bem A Mãe Está Bem Então Está Tudo Bem Mas O Que é O Bebê Está Bem E A Mãe Está Bem O Que Significa Hoje Em 2020 O Bebê Estar Bem E A Mãe Estar Bem O Que Significa Para Você O Bebê Estar Bem O Que Significa Na Nossa Consciência O Que A Gente Já Entende Hoje De Fisiologia Fetal De Programação Metabólica Fetal O Bebê Estar Bem Hoje Nós Já Sabemos Que Se Nós Tirarmos Um Bebê Numa Idade Gestacional Que Chamamos De Termo Precoce Que É Um Bebê Que Está Em 37 39 Semanas De Gravidez Antes De 39 Sem Sem Trabalho De Parto Nós Sabemos Que Esse Bebê Tem Mais Chances Estatisticamente De Desenvolver Doenças Neurológicas E Psiquiátricas Você Gostaria De Colocar Seu Filho Ao Risco De Ter Doenças Psiquiátricas Na Vida Adulta Porque Você Fez Uma Cesariana Desnecessária Nele Você Gostaria De Que Seu Filho Tivesse Mais Chances Desenvolver Asma Porque Você Na Vida Adulta Porque Você Fez Uma Cesariana Desnecessária Nele Você Gostaria De Imaginar Que Seu Bebê Poderia Ter Mais Respeito No Momento Do Nascimento E O Que Você Como Mulher Sente Quando Pensa No Parto Hoje A Organização Mundial Da Saúde Quando Fala Em Parto Fala Em Experiência Positiva De Nascimento Para Mulher Então Quando Nós Falamos Em Parto Nós Não Pensamos Só Em Parto Saudável Do Ponto De Vista Físico Porque Do Ponto De Vista Físico Tem Muitas Coisas Para A Gente Fazer Se Você Não Quer Sentir A Dor Do Parto Nós Temos Técnicas Para Aliviar A Sua Dor Se Você Não Simpatiza Com Usar Banheira Com Usar Técnicas Naturais Para Aliviar A dor Você Não Precisa Usar Essas Técnicas Mas Você Deve Entender Quais São Os Riscos De Uma Cirurgia Para Nascimento Do Seu Bebê A Cirurgia Pode Sim Ser Realizada Assim Como Você Pode Realizar Uma Cirurgia Estética Por Exemplo Mas Você Mulher Que É Dona Do Seu Corpo Deve Ser Bem Informada A Informação É Poder E A Nossa Missão Aqui No Instituto Vila Mil Que Sempre Foi A Minha Missão É Levar Informação Para As Mulheres A Mulher Não Pode Tomar Nenhuma Decisão A Respeito Da Sua Vida Sexual E Reprodutiva E Da Vida Dos Seus Filhos Sem Entender E Sem Saber As Verdades Que Estão Relacionadas A Isso E É Por Isso Que Eu Decidi Dar Essa Aula Para Vocês Hoje Para Esclarecer Todas Essas Nomenclaturas Esclarecer Para Vocês Também O Que Que É Cada Tipo De Parto E De Uma Vez Por Todas Explicar Para Vocês Essas Questões Que Vocês Tanto Me Perguntam Nas Redes Sociais E Aqui Também No Consultório É Muito Importante Que Vocês Entendam Que Parto É Apenas A Ponta Do Iceberg Parto É Apenas O Começo Do Relacionamento De Vocês Com Seus Filhos Parto É A Maneira Como A Gente Entra Na Maternidade É O Primeiro Desafio A Live Cris A Live Vai Sim Ficar Salva Eu Ainda Não Sei Exatamente Como Que Vai Ser Tá Vocês Vão Receber As Pessoas Que Ficaram As Pessoas Que Estão Inscritas Vão Ter Acesso A Live Tá Bom Então Todo Mundo Que Se Inscreveu Vai Ter Acesso Sim Vocês Podem Ficar Tranquilos Tá Bom Então Eu Quero Muito Que Vocês Que Estão Inscritas Podem Enviar As Perguntas Pra Mim Que Eu Vou Respondendo Aqui Durante A Live Então Eu Vou Esclarecer Aqui Pra Vocês Hoje Por Que É Tão Importante Que Vocês Tenham Consciência Da Importância De Vocês Fazerem As Suas Escolhas Porque Da Maneira Que Você Entra Na Maternidade Isso Isso Vai Direcionar Todas As Decisões Que Vocês Vão Tomar Ao Longo Da Vida De Vocês Eu Decidi Ter Filhos Com 28 Anos Eu Vim Pra Belo Horizonte Com 15 Anos Eu Sempre Sonhei Ser Mãe Sempre Desde Criança Eu Sonhei Ser Mãe E Também Sempre Sonhei Cuidar De Mulheres No Momento Delas Terem Seus Bebês E Eu Nunca Sabia Que Existia Enfermagem Obstétrica Então Na Minha Cabeça Pra Eu Trabalhar Com Mulheres O Caminho Era Ser Médica Durante Minha Adolescência Eu Acabei Gostando De Outras Coisas Acabei Gostando De Engenharia De Matemática De Física De Música Eu Estudei Piano Clássico Acabei Participando De concursos Dando Recitais E Com 15 Anos Eu Saí Da Minha Cidade Interior Da Bahia E Vim Pra Belo Horizonte Fui Estudar Num Colégio Aqui Bom Um Colégio Que Preparava Pra Entrar No Vestibular Entrei Na Universidade Com 17 Anos Com 23 Anos Eu Já Era Médica E Com 25 Anos Eu Já Era Médica Ginecologista Obstetra Com 28 Anos Já Tinha Mestrado E Tava Começando Especialização Em Ultrassom E Com 29 Decidi Começar A Engravidar E Comecei A Meus Filhos Com 30 Eu Tive Minha Primeira Filha Tô Começando A Confundir Agora Às Eu Confundo Acho Que Com 31 Eu Tive A Primeira Que Foi Esté Que Foi Uma Bebê Especial Né Ela Tinha Uma Doença Grave No Cérebro E faleceu No mesmo Dia Que Ela Nasceu Com 32 Eu Tive O Paulo Com 34 Eu Tive Estevam E Com 37 Eu Tive A Rebeca Então Eu Tive Três Filhos Eu Sempre Fui Militante Das Causas Feministas Sempre Desde A Faculdade De Medicina Sempre Fui Militante Do Parto Do Parto Respeitoso Baseado Em Evidências Científicas Na verdade Eu Cada Vez Me Envolvendo Mais Com Essas Causas Envolvendo Com As Causas Políticas Inclusive Trabalhei Aqui Nos Orgãos Públicos De Belo Horizonte Na Prefeitura Me Envolvi Com Projetos Do Ministério Da Saúde Escrevi Protocolos Fui Para Congresso Em Brasília Então Tive Envolvimento Muito Grande Com Questões Públicas E Políticas Também E Depois Que Meus Filhos Nasceram Eu Reduzi Um Pouco Porque Eu Preferi Me Dedicar Um Pouco Mais Aos Meus Filhos Então Eu Me Afastei Um Pouco Das Questões Políticas E Hoje Partos Eu Tive Partos Que Viver E Não Só Nos Partos Mas Nos Pós Partos Também Porque Da Maneira Que Você Entra No Parto Você Começa A Se Questionar Como Eu Sempre Fui Uma Mulher Que Trabalhou Muito Que Estudou Muito Trabalhava Cerca De 80 100 Horas Por Semana Eu Saí De Casa Com 15 Anos Para Estudar Estudei Na Universidade Pública Fiz Residência Mestrada Na Universidade Pública Sempre Corri Atrás Sempre Trabalhei Muito Na Hora Que Meus Filhos Chegaram Eu Queria Ficar Com Meus Filhos Queria Mamentar Exclusivamente Mas Tempo Queria Manter A Minha Carga De Trabalho Na Mesma Na Mesma Quantidade E Isso Me Levou A Profundas Reflexões Isso Me Deu Um Grande Crescimento E Isso Me Ajuda Muito Tanto Na Produção De Conte Quanto Me Ajuda A Ajudar Outras Mulheres Então O Que Eu Falo Sempre Com As Mulheres É Que Se Deixe Explodir Esvazie A Sua Mala Na Gravidez Muitas Vezes O Medo De Um Parto Que Você Tem É O Medo De Parir Você Mesma Porque Muitas Vezes Quando Você Quer Partir Para Uma Cesareana Se Você Tem Chance De Ter Um Parto Respeitoso E Humanizado E Você Está Fugindo Disso Pode Ser Um Medo De Você Se Encontrar Com Você Mesma Porque Na Hora Que Você Entra Num Parto E Se Entrega Para Um Parto Você Às Vezes Vai Revelar Uma Mulher Bicho Dentro De Você Porque Para A gente Parir A gente Tem Que Esvaziar Nossa Bolsa Entregar A Gente Tem Que Tirar Essa Capa Aqui Sabe Porque É Igual Na Hora De Fazer Sexo Quando Você Vai Transar Você Tem Que Arrancar Sua Maquiagem Você Tem Que Arrancar Seu Brinco Você Tem Que Sabe Quando Você Vai Para O Sexo Você Tem Que Se Esvaziar E Você Tem Que Virar Bicho Para O Sexo Ser Gostoso A Mesma Co Coisa Acontece No Parto Para Você Ter Liberação De Hormônios No Parto Você Tem Que Se Esvaziar De Tudo Que É Material Você Tem Que Entrar E De De Hormônio Vir E Quando Isso Acontece O Parto Fica Prazeroso O Parto Fica Bom E Os Hormônios Da Mamentação Vem E Você Vira Um Bicho Materno E É Isso Que A Gente Precisa Virar Um Bicho Mãe De Verdade É Isso Que Faz Sentido Na Maternidade Essa Maternidade Fru Fru Que A Gente Vive Hoje É Maternidade Muito Materialista Ela Ela Não Funciona Essa Maternidade Não Funciona Eu Tô Dizendo Isso Porque Eu Senti Isso Na Enxoval Eu Fiz O Quarto Maravilhoso Eu Meus Partos Eu Faço Todo Um Planejamento Um Plano De Parto Filme Foto Perfumes Mas Na Hora De Parir Eu Sei Que Eu Tenho Que Me Entregar Eu Sei Que Tenho Que Virar Bicho Tenho Que Rasgar Roupa E Desliga Apaga Tudo Agora Eu E Eu Então É A Mesma Co Do Sexo Chegar No Sexo E Falar Ai Não Encosta Em Mim Não Se Não Sai Do Sutiã Que Vai Sair Do Lugar E Não Vai Ficar Legal Assim Eu Tenho Que Pousar Para Foto Não Vai Dar Você Tem Que Se Entregar E Fechar O Deixar Acontecer É A Mesma São Os Mesmos Hormônios Gente Então É Isso Quer Dizer Para Você Maternidade É Real O Bebê Ele Vai Grudar Em Você E Ele Vai Querer Te Sugar Te Mamar O Tempo Inteiro E É Isso Que É Prazeroso Essa Simbiose Do Bebê É Você Grudar O Bebê Aqui Ficar Com Ele Cheirando Ele Apaixonado Quando A gente Fala Lua De Leite Lua De Leite É Isso É Você Ficar Apaixonado Pelo Bebê Apaixonado Pelo Bebê E Você Ficar Estão Pedindo Pra Desativar Os Comentários Deixa Eu Ver Como É Que A 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 Tá Ixi Apertei O Lugar Errado Então Essa simbiose Com o Bebê Que Faz Seu Leite Descer Que Faz Suas Forças Se Renovar No Pós Parto É Que Faz Tudo Isso Fazer Sentido Mas Voltando Lá Os Tipos De Parto Então Vamos Falar O Que Que São Tipos De Parto Vamos Lá Então Eu Falei Para Vocês De Quatro Tipos De Parto Primeiro Parto Natural O Que Seria O Parto Natural Quando A 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 Vai surgir o sexo e em algum momento vai surgir um bebê. Isso que acontece com os mamíferos, com os seres humanos também. Se não houver nenhuma complicação, nenhuma doença, nenhuma interferência, em algum momento vai surgir um bebê. Da mesma maneira que esse bebê foi feito, o bebê vai crescer dentro da barriga e vocês vão continuar beijando, se amando, dia a dia, acordam, tomam café da manhã, vai trabalhar e um belo dia vão surgir as contrações, vocês se beijam, tomam café, as contrações vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando e o bebê vai sair. Isso vai acontecer naturalmente e espontaneamente. Isso se chama parto natural. Sem precisar de médico, sem precisar de enfermeira, sem precisar de hospital. Kézia, mas no parque natural não tem médico, não tem enfermeira, não tem hospital, em casa, é na banheira, é de cócoras, é deitada. Não quer dizer nada disso. Quando a gente fala natural, a gente quer dizer que não teve medicabilização, não teve medicamento, mas pode ser no hospital, pode ser com médico, pode ser comigo do seu lado segurando a sua mão. Mas quer dizer que a gente não usou medicamento, tá? Natural é que não teve um medicamento ali, não teve anestesia com medicamento, você pode ter usado a banheira, pode ter usado água, pode ter usado massagem, pode ter usado acupuntura, pode ter usado métodos naturais, mas não usou nada que o médico faz, tá? Então, é... Então é isso, clicar nos três pontinhos na tela, não tô vendo nenhum pontinho aqui na tela. Não tem pontinho na tela, Tainá. Pronto. Então, isso que seria o parto natural. Então, seria o parto sem intervenções. Então, a gente fala, normalmente é o parto sem anestesia. Quando a mulher, uma amiga sua, fala assim, ah, eu tive um parto natural. Quer dizer que ela não usou anestesia peridural ou raquidiana. Então, o parto natural não é um parto sempre em casa, não é um parto sem médico, não é um parto sem cuidado, tá? Um parto natural tem médico, tem monitorização, tem cuidado, tem equipe multidisciplinar, pode ser um parto no hospital, sim, mas é um parto espontâneo, que a gente respeita o momento do bebê, mas a gente monitora, a gente garante a segurança da mãe e do bebê, a gente garante que ele vai acontecer no tempo normal, ok? Agora, um parto natural pode ser que em algum momento tenha alguma complicação. Por exemplo, pode ser que durante o parto natural, a gente detecte que ele não tá dentro do tempo normal e a gente tem que usar algum medicamento pra corrigir a duração desse parto. Então, esse parto deixa de ser natural e a gente vai usar algum medicamento pra corrigir. A gente chama isso de intervenção médica no parto. Então, a gente vai chamar esse parto, ele deixa de ser natural, porque a gente interviu na natureza, a gente chama de parto normal, ou um parto normal com intervenção, tá? Normal ou vaginal. Então, não é uma casariana, é um parto normal, que é ainda mais seguro pra mãe e pro bebê, só que é um parto com alguma intervenção médica. Então, a gente chama isso de parto normal, porque o neném tá saindo pela vagina, mas é um parto que não é totalmente natural, um parto que a gente teve que intervir. Costumo falar com as pacientes aqui da vila, que é um parto que eu trabalho, que é a equipe médica, né? Eu e minha equipe que a gente trabalha. É o melhor de todos? Cada caso tem o seu melhor. Então, eu sempre falo assim, não fique triste se o seu parto precisar de intervenção. Porque é um parto natural, que você sonha, meu sonho é ter um parto totalmente natural, sem nenhuma intervenção. Mas se precisar de intervenção, é porque isso é o melhor pra você pro bebê. A gente não vai intervir se não for necessário. A gente vai intervir se for necessário. Se estiver acontecendo tudo da melhor maneira, dentro da fisiologia, não tem por que a gente acelerar o parto, não tem por que a gente intervir. Não tem por que a gente romper a bolsa de maneira artificial. Não tem por que a gente querer internar você mais cedo. Tudo isso só vai atrapalhar o processo do parto. A gente só vai fazer qualquer intervenção no parto, se isso for necessário. O parto normal, então, é um parto que o neném nasce pela vagina, mas, por exemplo, todo parto natural, ele é normal. Mas nem todo normal é natural. Por quê? O normal, quer dizer, o neném tá saindo pela vagina, é um parto vaginal, mas pode ou não ter anestesia, anestesia peridural ou raque, pode precisar de medicamentos pra corrigir a duração do parto, pra acelerar, por exemplo, quando o parto tá com um tempo muito atrasado. A gente pode precisar romper a bolsa pra acelerar o parto. Pode precisar induzir o parto quando o parto tá com... A gravidez tem alguma necessidade de induzir. A gravidez pode ter várias indicações de necessidade de induzir. Então, a gente chama isso de parto normal, mas é um parto normal com alguma intervenção médica, tá? Ainda assim, é um parto mais seguro, na grande maioria das vezes, do que a cesariana. Kézia, e o que que é o parto humanizado? Tem muita gente que tem até birra desse nome. Parto humanizado, aquele parto que as mulheres ficam gritando nos vídeos, que tá na banheira, que tá em casa. O que que é esse negócio de parto humanizado? De onde que vem esse nome? Que preguiça que eu tenho desse nome? Gente, realmente assim, esse nome já deu muita preguiça nas pessoas, né? Eu sei que esse nome humanizado já tem muita confusão com esse nome, com esse conceito. Então, de onde vem esse nome humanizado? O nome, o termo humanizar, vem de tornar mais humano aquele procedimento. A gente usa em saúde esse termo humanizado em várias conceitualizações dentro de saúde. Quando a gente está escrevendo os protocolos de saúde, eu já escrevi vários protocolos para o SUS, por exemplo, a gente tá falando lá atendimento ao idoso humanizado, atendimento à criança, atendimento à emergência. O que que a gente quer falar quando a gente fala humanizado? A gente quer falar uma coisa mais humana, mais respeitosa, mais carinhosa, mais personalizada. Por quê? Tradicionalmente, na medicina, foi se criando protocolos. E os protocolos, eles têm a vantagem de racionalizar o atendimento e de facilitar a comunicação entre equipes médicas nas trocas de plantão, de organizar, de comprar os medicamentos e de sistematizar a evolução científica. Por outro lado, os protocolos fazem o atendimento ficar mais frio. E essa é uma tendência, infelizmente, da medicina mundial do atendimento ficando cada vez mais frio. E isso é muito visível no atendimento ao parto. Não só no parto, a gente vê isso, todo mundo que usa o sistema de saúde vê essa falta de sensibilidade no atendimento. E qualquer atendimento de saúde, a gente que está do outro lado, eu sou paciente sempre, eu, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, todo mundo é paciente sempre. e a gente sabe o tanto que a gente precisa de carinho quando a gente é atendido, de humanização. Humanização no atendimento é você ser respeitado, é você poder fazer escolhas, é você ser ouvido, é você ser compreendido. Eu não sei nada de coronavírus. Eu sei um pouco na gravidez, porque eu estudei, porque eu sou obstetra. mas eu não sei os protocolos no atendimento a pessoas acima de 60 anos. Eu não sei discutir, por exemplo, como o médico atendeu a minha mãe quando ela ficou internada. O que ele falasse comigo seria autoridade para mim. Então, vocês imaginam como que eu me senti, como que eu me sentiria se eu fosse conversar com o médico e ele não me tratasse bem. E ele falasse, não, você não sabe de nada, você é obstetra, estou atendendo sua mãe, o tratamento é esse, tchau. Então, o atendimento humanizado é sentar com o familiar e falar assim, olha, nós estamos tratando sua mãe aqui, tem um tempo para conversar com o familiar, o tratamento é esse e esse, mas tem essa opção, a vantagem desse é isso, a desvantagem desse é aquilo, a ciência está recomendando isso, mas coronavírus ainda estamos em dúvida. é mostrar todas as opções, é oferecer opções para o familiar, é abrir as portas do hospital, é ter uma fonte de comunicação com a família, é oferecer para o familiar ou para a pessoa que está ali doente, uma boa alimentação, esse atendimento humanizado, sabe? é deixar ele escolher o que pode ser escolhido, você pode televisão no seu quarto, você pode ouvir música, essas coisas são atendimento humanizado em cada área da saúde, então, a gente que sempre usa o sistema de saúde, todo mundo usa, eu também sou paciente, também uso, a gente sente falta disso, quem aí já sentiu? E na ginecológica e obstetrícia, eu posso citar aqui N situações de atendimento que a gente luta pela humanização, no parto, a gente luta pela humanização no parto, então, o que é a humanização no parto? Várias coisas a gente faz para humanizar a assistência no parto, humanizar é tornar respeitoso a assistência no parto, humanizar não é nascer na água, gente, não tem nada a ver, humanizar não é nascer na água, humanizar é respeitar a mulher, respeitar a sua família, respeitar o bebê que está nascendo, é não fazer nenhum procedimento apenas porque é rotina daquele hospital, é respeitar aquela vida que está começando, é respeitar aquele bebê, o nascimento da mesma cirurgia, com a cirurgia, um bebê não pode nascer com o mesmo clima da cirurgia de câncer que está acontecendo na sala ao lado, com a cirurgia ortopédica que está acontecendo na outra sala, ou com a cirurgia plástica que está na sala da frente, é o nascimento de um ser humano, a mulher está ali num dos momentos mais íntimos da vida dela, é sexo, ninguém pode saber, ela sai abrindo a porta, entrando assim, nenhuma técnica de enfermagem pode abrir a porta, e fala assim, ô fulana, cadê o soro que eu deixei na mesa, é respeitoso, as mulheres não podem ficar todas no mesmo quarto, como acontece em, talvez 80% dos hospitais brasileiros, as mulheres não podem compartilhar do mesmo banheiro, as mulheres têm que ter acesso aos métodos de alívio da dor que elas desejam, isso é o mínimo de respeito, as mulheres têm que ter informação de qualidade para elas saberem o que elas podem escolher, se elas nem sabem quais são os métodos de alívio da dor que elas podem escolher, como é que elas vão escolher? Se elas nem têm acesso, muitas mulheres poderiam não usar analgesia peridural se elas soubessem, se elas tivessem acesso a outras técnicas de alívio da dor, já tive tantos pacientes que vieram ter o segundo bebê comigo, que tiveram anestesia peridural no primeiro, porque nem sabiam que poderiam usar outras técnicas de alívio da dor, a sensação que eu tenho é o seguinte, olha, Keza, é o seguinte, me fizeram cirurgia bariátrica porque ninguém me falou que eu podia fazer dieta e atividade física para emagrecer, me fizeram bariátrica, não, mas você pode fazer atividade física e dieta e você vai emagrecer, e a pessoa foi lá, foi refletir, daí engordou tudo de novo e depois fez cirurgia, fez dieta, atividade física e emagreceu, então a gente tem que oferecer primeiro para as pessoas as técnicas mais simples e sem risco, depois a gente oferece as técnicas de risco que são a anestesia, a analgesia peridural. Informação é poder, repito, informação é poder, busque informação, se informe, se informe, estude, estude, eu tenho essa missão de levar informação para você. E a cesariana? Gente, a cesariana é uma cirurgia maravilhosa, 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 que salva vidas, não só salva, mas também garante uma chegada respeitosa e digna para mães e bebês. a cesariana garante uma vida, uma entrada de qualidade nesse mundo para bebês que teriam partos muito arriscados se nascem de parto normal e também garante o fim de gravidez para mulheres que estão com doenças graves. Mas, repito, para uma pequena minoria, porque para a grande maioria das mulheres não é mais segura a cesariana. então, por isso que é muito importante vocês estarem empoderadas, terem conhecimento para saberem qual que é o melhor parto para você e não acharem que a cesariana é a melhor opção. São pouquíssimos os casos que a cesariana é a melhor opção. na maioria das vezes a cesariana não é a melhor opção. E a cesariana pode ser humanizada? Sim! A cesariana pode sim porque humanizar não é respeitar. A gente tem até no nosso blog um post sobre tipos de cesariana e depois vocês vão lá no site do Instituto Vilami e procuram lá tipos de cesariana. Tem vários tipos de cesariana que a gente faz hoje que é maneiras de respeitar a mulher e o bebê na hora do bebê nascer. você pode escolher alguns detalhes no momento da cesariana para que seja um momento respeitoso para você e para o seu bebê. Então se for necessário a cesariana que ela seja feita de maneira respeitosa para você e para o seu bebê sem conversas paralelas com a música que você escolheu que o bebê vá para o seu colo imediatamente que você amamente que você fique com ele o tempo inteiro no seu colo o contato pele a pele os estudos mostram que o bebê precisa desse contato pele a pele na hora que ele nasce porque é ali que ele vai começar a formação do microbioma o microbioma é o conjunto de bactérias que nós temos no nosso corpo a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que a população da terra vocês sabiam disso? e são essas bactérias responsáveis por inúmeras reações químicas no nosso corpo a gente já sabe que muitas doenças que a gente tem hoje é por causa da nossa alimentação que é pobre bactérias por isso essa toda a nossa busca pelos orgânicos toda a nossa campanha para a gente parar de comer industrializados e comer mais alimentos naturais desembalhe menos descasque mais e até os alimentos que a gente come hoje que são naturais também já são muito com muito agrotóxico então tem poucas bactérias e o bebê já nasce e já não vai para o nosso colo fica pouco no nosso colo então três coisas importantíssimas nascer pela vagina porque a vagina é riquíssima em bactérias você tem uma flora se não nascer pela vagina o que tem sido feito hoje nos países do primeiro mundo é fazer um chumaço vaginal com uma gase e passar no corpo do bebê na primeira hora de vida para ele ter contato com as bactérias da vagina a gente tem feito isso aqui ficar no contato pele a pele com a mãe o máximo no mínimo uma hora não é pano não gente é pele então nasceu da cesárea aqui vem direto não vai para o beijo da pediatra vem para aqui fica aqui clampar o cordão tardiamente não precisa clampar o cordão pode vir com o cordão aqui tá isso é uma coisa importante a cesariana e amamentar assim que o bebê quiser então por isso que é importante a equipe toda estar conectada nesse parto respeitoso tá então é muito importante entender que a cesariana também pode ser humanizada também pode ser respeitosa se todo mundo que está ali está conectado que esse é um momento muito especial é o começo de uma nova vida e cada vida importa cada bebê que está chegando pode começar a vida de uma maneira muito importante e muito respeitosa vou ver aqui as perguntas para a gente responder aqui vocês podem inventar aqui é enviar aqui alguma pergunta então vamos lá tem uma pergunta aqui sobre o bebê a posição do bebê e a forma de nascer então em relação a posição do bebê e a forma de nascer o bebê quando o bebê está de cabecinha para baixo o parto é bastante favorável para nascer de parto normal quando o bebezinho está sentadinho ou virado transverso existe uma manobra que a gente chama versão cefálica externa tem também um vídeo no nosso canal do youtube você vai escrever lá versão cefálica externa que a gente faz a partir de 37 semanas de gravidez a gente faz aqui na clínica que a gente vira o bebezinho para ele ficar de cabecinha para baixo se a pessoa não quer fazer manobra se o bebezinho não consegue virar nessa manobra e ele continua sentadinho a gente tem duas opções uma opção ele nascer de parto normal se a mulher e o seu esposo o seu parceiro ou sua parceira quiserem esse é um parto mais arriscado a gente orienta o casal sobre esses riscos uma outra opção é fazer cesariana que nos estudos atuais para o bebê é um parto mais seguro Raquel está perguntando se pode ter parto normal humanizado sim todo parto pode e deve ser humanizado Raquel o recado que eu quero deixar aqui hoje é esse seu parto pode ser natural quer dizer um parto sem nenhuma intervenção seu parto pode ser normal com anestesia isso é muito importante você pode sentir dor no seu parto se você quiser eu tive quatro partos normais no primeiro parto eu tomei anestesia porque eu quis no segundo no terceiro e no quarto parto eu não tomei anestesia porque eu não quis e foram maravilhosos extremamente prazerosos todos foram humanizados então é muito importante que você entenda que o parto pode ser com anestesia ou sem anestesia você pode usar terdola você pode usar água banheira o importante é que ele seja seguro e respeitoso pra você e pro seu bebê você precisa de ter uma equipe treinada e capacitada e você precisa conhecer o seu corpo desde a gravidez você precisa se preparar pra viver esse momento é muito importante que você se prepare que você entenda tá então vou começar a responder mais perguntas aqui quais são as fontes confiáveis Nanda eu vou falar no final aqui uma fonte maravilhosa tá fica aí que eu vou te contar placenta prévia sim é indicação de cesariana tá Fernanda muito obrigada de nada Fernanda a Lê acha que atualmente as faculdades se preocupam em formar profissionais que priorizam o atendimento humanizado Lê eu tenho visto muita preocupação sim eu dou um curso aqui Lê um curso todos os anos para profissionais e vem muitos médicos recém-formados é curso parto humanizado .com.br o curso que eu dou aqui mas infelizmente ainda tem muitos profissionais com a formação mais antiga mas felizmente eu tenho visto uma mudança de comportamento e isso traz muita alegria pra gente Oliveira Dani gostaria que a senhora falasse sobre o passamento da placenta também e quando não acontece o natural Oliveira Dani a gente aguarda 30 minutos o nascimento da placenta quando não acontece de maneira natural a gente realiza a extração manual da placenta tá sob anestesia e a gente extrai a placenta tá Larissa até quantas semanas a organização mundial da saúde e os protocolos todos internacionais inclusive o brasileiro também recomenda que pode se aguardar até 42 semanas a partir de 41 semanas Larissa já pode-se induzir o parto se a mulher assim desejar tá bom pinac a Ivina tá perguntando sobre pinac que é parto normal após cesariana quer dizer a mulher já teve uma cesariana e agora ela quer ter um parto normal tá perguntando se pode usar ocitocina pode sim é importante que o parto seja monitorado continuamente pra ter-se certeza do bem-estar fetal tá sempre quando a gente usa o ocitocina o parto é recomendado pelo OMS monitorização contínua e é muito importante monitorar a dinâmica uterina e monitorar a quantidade de contrações porque a gente sabe que uma taxistolia que é quando a gente tem muitas contrações aumenta o risco de rotura uterina que é um risco que a gente tem quando tem uma cesariana anterior ou duas ou três né então a gente sempre tem um cuidado eu sempre explico que a gente tem níveis de risco de parto um parto na mulher que tem cicatriz no útero por cirurgias prévias de pólipo de mioma de cesarianas é diferente de um parto de uma mulher que nunca teve nenhuma cirurgia no útero então é muito diferente os níveis de cuidado né uma coisa é a gente acompanhar um parto de uma mulher que teve cirurgias no útero uma mulher que tem pressão alta tem diabetes tem lúpus tem prebofilia a gente vai com uma equipe para esse parto de médicos de enfermeiros outra coisa é um parto de uma mulher que é o primeiro neném que nunca teve nada a gente vai e que é um parto natural que o parto está evoluindo rapidamente são níveis de monitorização de risco completamente diferentes tá então é importante entender que a obstetrícia ela apesar de falar mas é parto cada parto tem um nível de monitorização de risco diferente a gente sai de casa com uma cabeça para um parto e com uma cabeça com tensão com estresse para outro parto né obstetrícia a gente brinca com uma caixinha de surpresa obstetra é um ser diferente porque a gente a gente vive de acordo com aquela mulher com aquele parto do que vai acontecer então o parto normal da pós-cesariana é um parto realmente de mais risco a gente conversa muito sobre isso com a mulher com a família com o casal mas ter outra cesariana também tem riscos né então por isso que a gente estimula tentar ter o parto normal Janaína meu médico já pediu para marcar uma cesárea eu estava com 32 semanas Marcos Michele como saber que estou com contrações Michele então espere que nós vamos eu vou te falar uma surpresa daqui a pouquinho você vai aprender como saber fiquei assustada porque eu ia tentar muito o parto normal Martinha 35 anos arriscada esperar para tal Mirena Martinha nós temos aqui uma avaliação de fertilidade aqui na clínica eu sugiro você passar para você ter mais informações sobre o seu corpo viu repensar a organização até quando esperar já falei aqui 42 semanas criança de 3 quilos tem risco de ser normal tem risco de ser normal só aguardar 42 semanas você vai entrar em trabalho de parto tem risco provavelmente vai entrar em trabalho de parto doutora minha avaliação foi interrompida com 28 semanas minha pressão ter subido a cesárea é a única opção não poderia ser induzido sim seu parto só cacau dímero alto 3700 indicativo de trombose mesmo sem sintomas não 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 dímero pode aumentar sem motivo também Aline Lopes quero te parabenizar pelo seu trabalho recebo pacientes suas Aline obrigada querida terapia pélvica ok muito obrigada Rosilene Rosilene telefone aqui na clínica a gente não atende convênios para consultas mas para alguns procedimentos sim conversa com as meninas que elas te explicam tá Nanda doutora tive um parto natural humanizado com a doula Carla estou muito satisfeita obrigada querida a doula Carla é maravilhosa minha parceira aqui na hipnose faz massagens aqui na clínica Luci Vânia tem algum hospital público em BH sim Sofia Feldman que é modelo e referência para o Brasil inteiro é modelo e referência em parto humanizado Luana meu sonho é ter um parto com vocês muito obrigada querida Raíssa quais os riscos de um parto pélvico Raíssa já vou anunciar então nossa surpresa aqui tá vindo muitas perguntas e não vou conseguir responder todas nossa live tá quase acabando a gente só tem mais 5 minutos o Instagram vai cortar a gente então gente eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui tá surgindo muitas e muitas e muitas perguntas mas eu vou então anunciar aqui uma surpresa pra vocês estou muito feliz com essa aula eu consegui falar muitas coisas pra vocês mas eu não consegui falar tudo que eu queria falar aqui mas eu tô muito muito feliz assim porque esse ano assim com a pandemia a pandemia trouxe muitas tristezas muitos medos muitas angústias pra gente mas trouxe a realização de um sonho que eu já sonhava com isso há algum tempo e e com a pandemia esse sonho se realizou então eu queria anunciar isso exclusivamente pra vocês que estão aqui na aula que se inscreveram que estão interessadas em informações mais informações sobre par sobre nascimento respeitoso sobre o que é melhor pra vocês pra saúde de vocês do bebê de vocês então estão preparadas pra ouvirem pra saberem qual que é a novidade então vou contar pra vocês a novidade é o seguinte quando começou a pandemia muitas pessoas começaram a pedir pra gente gravar os conteúdos dos nossos cursos aqui porque a gente recebia muitas pessoas que vinham fazer os cursos pessoas que vinham até de fora fazer os cursos práticos aqui no sábado e vinham pessoas fazer os cursos teóricos e as pessoas começaram a pedir pra gente gravar os cursos e aí a gente pensou em gravar na plataforma zoom e aí a gente resolveu gravar os cursos e colocar numa plataforma online e aí eu também gravei várias aulas só falando de parto e disponibilizamos tudo isso pra vocês online as aulas foram gravadas pra vocês durante um ano e vocês podem ter acesso a assistir quantas vezes vocês quiserem e o melhor que não é só o conteúdo de parto a gente também colocou o conteúdo de gravidez como se preparar durante a gravidez conteúdo de nutrição na gravidez de preparo do assoalho pélvico de fisioterapia e depois cuidados com o bebê amamentação e esse projeto eu chamo projeto 12 meses por quê? porque também fala da esterogestação desse vínculo seu com o bebê que vem depois então agora até o fim do ano por causa do Natal a gente tá com a promoção e vocês que estão aqui na aula hoje estão sabendo disso exclusivamente que as primeiras 50 pessoas que correrem lá tem um desconto exclusivo tá lá no site eu vou pedir pra Tati coloca aqui Tati o link e vocês vão recebendo e-mail de vocês aí o link pra vocês correrem lá se vocês quiserem acessar vocês correm e se inscrevam que vocês vão ter um desconto exclusivo vocês que fizeram a aula aqui hoje comigo tá muito legal e também tem um grupo de telegram que vão estar todas as enfermeiras aqui da clínica pra tirarem todas as dúvidas de vocês tá? o curso chama projeto 12 meses então é institutovilamil.com.br barra projeto tracinho 12 tracinho meses e lá vocês vão tirar todas essas dúvidas remanescentes espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento tirem as dúvidas e o último brinde é um livro que eu escrevi com a Paula Beltrão de 60 páginas com 10 relatos de parto e nesse relato de parto tem as fotos e eu comento todos eles explicando todos os detalhes dos relatos de parto então vocês vão sair assim craques com todas as dúvidas tiradas garanto a vocês que vocês vão sair assim muito preparadas pra terem uma excelente experiência olha boa noite uma excelente semana pra vocês e tenham todas um bom parto e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma